Pessoa que a gente não via! Tudo bem com vocês? E eu gravando vocês aqui! Então, começa daqui assim, com outra coisa organizada, sem bagunça. Olha, meu amigo secreto, eu vou dar um sabonete líquido! E eu vou começar! Ó, meu amigo secreto, eu vou dar um sabonete líquido! Não, meu amigo secreto vai ganhar um sabonete líquido! Deixa eu começar! Será que nós vamos falar? Eu acho que vocês vão falar! É uma pessoa... É uma pessoa... Eu amo! Eu amo! Eu amo! Eu amo! Eu amo! É uma pessoa... É uma pessoa que estou apresentando... Eu não tô na brincadeira, Elie! Eu já falei que eu não tô na brincadeira, Elie! A Thelma já tava com ciúme, eu tô na brincadeira, que negócio é esse? É uma pessoa especialista, porque se não fosse essa pessoa, o grupo não teria continuado. E é considerado um pão, ele se acha um pão e eu acho ele um pão também! É uma pessoa especialista, porque se não fosse essa pessoa, o grupo não teria continuado. É uma pessoa especialista, porque se não fosse essa pessoa, o grupo não teria continuado. E aí, Elie! Não tem aquele gosto! Não tem aquele gosto. Não tem aquele gosto. Não tem aquele gosto. E aí, Elie! E aí, Elie! Tá vendo, né, Maria? É o Albertinho! Falou que é uma gata, viu? É uma gata! Falou que é uma gata!